De tanto levar frechada do teu olhar, grande Adoniram Barbosa, que completaria cem anos nesse último dia 6 de agosto. É com muita alegria que eu, Guto Vivado, fino do samba, lhe presto a homenagem e desejo que ele continue brilhando, abrilhantando a nossa música popular brasileira por muito tempo. É com muita felicidade que eu digo que nos shows que o Fino do Samba tem feito em BH, quando começamos a tocar, não posso ficar nem mais um minuto com você, é o auge do show. É a hora que todo mundo dança, todo mundo canta e que a gente se entusiasma mesmo com o lance de ser um músico. Então, é uma simples homenagem que prestamos a esse grande Adoniram Barbosa, esse simples compositor que nos deixou em 1982, mas que está tão presente na música popular brasileira até hoje. Vai aí a nossa homenagem. Você pode encontrar a nossa interpretação para Tirar o Álvaro no nosso MySpace. MySpace.com barra o Fino do Samba. Lá é nós interpretamos o Tirar o Álvaro com muito carinho e prestamos a nossa homenagem ao grande e eterno Adoniram Barbosa. Um grande abraço. Guto Vivado, Fino do Samba.